Esse é o fórum VBR, o Vault.br, é um fórum bem antigo que foi atualizado várias vezes durante os anos 2000 e 2010, ele é de 2007 mais ou menos, uma junção de duas páginas antigas sobre Fallout 2, então a gente já tem as discussões sobre tradução de Fallout 2 mais recentes, a partir de 2018 mais ou menos, então a gente pode ver que sempre tem mais pessoas na comunidade movimentando novos projetos sobre a tradução do Fallout 2 e isso se repetiu muito, muito, muito desde a outra década, sem ser a década passada, a outra década, com muitos usuários ainda e até se criou uma certa coisa mística em torno da tradução, meio meio piada e meio que esperança e fé sobre ter um grande projeto de tradução que vai até o final. Algumas pessoas falando das dificuldades principais na tradução, a questão da organização da tradução A maioria fãs da época do Fallout 2, muitos também vieram depois com o Fallout 3, Fallout na Vegas, né, mas a maioria é o pessoal dos anos 2000 E dentre esses usuários, o usuário que mais se destacou em relação à tradução, com o projeto de tradução, foi o chamado IDV O IDV, o IDV nos anos 2000 teria feito boa parte da tradução, mas de alguma forma o projeto foi perdido, né, não teve um backup ou foi parado, né, por questões outras, né. Então a gente tem aí uma comunidade com várias investidas individuais e coletivas, né, em relação à tradução. Tchau! 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 Obrigado.